Fala galerinha, hoje eu vou estar ensinando aí como você pode colocar o selo de 100% seguro no seu blog, aí, mas não adianta muito você pôr um selo de 100% seguro, sendo que seu site não é 100% seguro, então, não adianta, vamos nessa. Eu sou administrador do site, família de Martins, do blog, em Guiang, dois são bem legais, então, legal, quer ver, só vou esperar carregar para mostrar que vai ficar no seu. Ó, você vai entrar no link da descrição aí para você fazer o download do código, você vai copiar ele, vai abrir, vai copiar. Depois que você fez isso, você vai vir aqui, ó, depende da variedade de template, entendeu? Você tem que pôr desse lado de cá, o lado direito, porque o lado esquerdo não funciona, então, não adianta você pôr aqui na barra de menu, que não vai adiantar. Você vai adiantar um gadget, mas tem template também, que é tudo pra cá, então, tanto faz. Vai vir aqui, vai vir aqui, html barra javascript, vai colar o código, vai salvar, não pode pôr título, galera, senão dá erro. Aqui, ó, ficou o selo ali, ó, 100% seguro. Dá, ó. É só isso aí, galera, dê um gostei, favorite o vídeo. Se inscreva no canal aí, comente se você ficou com alguma dúvida, dê um gostei mesmo, se não custa nada mesmo, então, dê um gostei, favorite o vídeo aí, é só isso. Veja os outros vídeos que vão aparecer no final deste. Falou, galera.